Giovani, entrou muito bem semana passada no Ponto Pereira, dando velocidade ali no segundo tempo. Hoje mais uma grande partida, tinha feito um gol importante lá contra o Vitória, um gol anulado contra o Grêmio. O que tem sido para você fundamental para essa virada de chave, esse grande momento aí, pedindo passagem no time titular? Cara, acho que, como eu falei aqui há pouco, alguns meses atrás a minha filhinha acabou nascendo, mudou muito a minha vida, a minha perspectiva de vida, comecei a enxergar a vida de uma outra maneira. Então, hoje eu só estou desfrutando, claro, muito feliz, agradeço muito a Deus, ao professor Ramon também pelas oportunidades e que não possa parar por aí, que eu posso fazer muitos gols com a camisa do Corinthians e quem sabe até ganhar um título. Ô Giovani, a gente vê, o Corinthians passa uma fase complicada, tem muitos jogadores que estão sem confiança e pelo seu lado a gente vê totalmente diferente, só confiança dentro de campo. É como você vestiu essa camisa e está tendo partidas muito boas. Fala um pouquinho dessa confiança, de onde sai tanta confiança para vestir uma camisa desse tamanho? Cara, acho que a confiança, ela é tudo na nossa vida. Acho que eu não vejo que o time está sem confiança, acho que creio que está tendo um pouquinho de azar na questão da bola entrar no gol, enfim. Mas, da minha parte, assim, procurei trabalhar bastante, sou um rapaz que trabalha muito e eu sempre levo um ditado, o trabalho sempre devolve algum dia. Então, graças a Deus que eu plantei, estou colhendo e que possa continuar desse jeito. Giovani, por favor, saindo um pouquinho do âmbito só seu e passando para o time. Nos Jogos de Copa, o time é um outro time, pensando em confiança, não só na sua. E pensando em sábado, no Rio de Janeiro, é um outro campeonato, é um outro torneio. Qual a diferença? Como é que está o vestiário para os jogos de Copa e para o jogo do BR? Me parece que vocês são muito mais soltos quando jogam as Copas. Não, na verdade, todo jogo é importante. É claro que em questão de Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, é uma outra questão, uma outra competição, mata-mata. Mas no Brasileiro também acho que não falta para nós gana de vencer, nada disso. A gente tem trabalhado, a gente tem dado o nosso máximo. Mas como eu falei, às vezes a gente está tendo um pouquinho de azar e esse azar está custando um pouquinho caro, mas creio que sábado a gente vai conseguir reverter essa situação e conseguir sair da zona que a gente está. Giovani, queria que você falasse referente ao lance do gol, né? Um lance importante, principalmente ali pertinho da torcida. Você foi lá comemorar junto à torcida, né? Quero que você falasse um pouco desse momento. É um momento muito bom, né? Acho que é o momento que o atacante mais gosta da partida. Quando a bola vai para a rede e a gente sai para comemorar. E comemorar ali com a Fiel. Onde a gente está, elas estão sempre conosco lá apoiando. Então não tem preço. O Corinthians está no mercado também atrás de centroavante, né? Mas no meio disso tudo aparece você. Fez dois gols recentemente já no Campeonato Brasileiro, também agora na Copa Sul-Americana. Você já conversou com a direção do tipo, ó, não precisa de centroavante. Eu estou aqui. Não, não. Isso aí eu não cheguei a conversar não. E outra, isso é uma questão da diretoria também. Porque se tiver quem trazer também, eu sei que vai trazer para ajudar o Corinthians. O que importa é o Corinthians. Então, quem vir eu sei que vai agregar. Estou aqui para agregar também. Sempre que precisar também. Vou dar meu máximo pela sua camisa. Todas as vezes que eu entrar em campo.